No polar vamos passear, seis frutas vamos encontrar Manga, banana, coco, maraco, jaquil e abacate Venha experimentar, manga, mangueira, brilhar Doce, suculenta, é de se admirar Banana, na-na-na-na-neira A balança, versátil e nutritiva a nos encantar No polar vamos passear, seis frutas vamos encontrar Manga, banana, coco, maraco, jaquil e abacate Venha experimentar, coco no coqueiro a se destacar Água fresca e poupar é de se apaixonar Maracujá, na trepa, terá flor e agredoce Sucurento a nos cativar No polar vamos passear, seis frutas vamos encontrar Manga, banana, coco, maraco, jaquil e abacate Venha experimentar, vem experimentar E na videira se expande, sabor azedinho nos faz sorrir Abacate no abacateiro a crescer Cremoso e nutritivo a nos fortalecer No polar vamos passear, seis frutas vamos encontrar Manga, banana, coco, maraco, jaquil e abacate Venha experimentar, vem experimentar E na videira se expande, sabor azedinho nos faz sorrir Abacate no abacateiro a crescer Cremoso e nutritivo a nos fortalecer No polar vamos passear, seis frutas vamos encontrar Manga, banana, coco, maraco, jaquil e abacate Venha experimentar, coco no coqueiro a se destacar Água fresca e poupar é de se apaixonar Maracujá, 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 maraco, jaquil e abacate Venha experimentar, maraco, jaquil e abacate No polar vamos passear, seis frutas vamos encontrar Manga, banana, coco, maraco, jaquil e abacate Venha experimentar, coco no coqueiro a se destacar Água fresca e poupar é de se apaixonar Manga, maraca, maraco, jaquil e abacate